Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quinta-feira, 18 de julho. E nós começamos falando sobre o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que completou 140 anos no dia 29 de junho. Em função das consequências da catástrofe climática, o aniversário foi comemorado hoje com uma grande festa, onde profissionais da saúde e servidores da instituição receberam homenagens. Localizado no bairro Partenon, em Porto Alegre, o São Pedro já abrigou milhares de residentes. Hoje, tem apenas um. Como podes dizeres que és anti-manicomial se não podes entender os meus ideais? Há mais de 20 anos, só é atendida pelo hospital e faz parte da oficina de criatividade. É a autora das vestes falantes, que ela, a secretária da saúde e o governador usaram no evento. Me considero uma sobrevivente. Eu costumo dizer que sou o próprio resgate da saúde mental. As ideias vêm com as coisas que acontecem no cotidiano e eu gosto de reproduzir nas vestes, que daí, através da arte, as pessoas podem refletir melhor e eu consigo mandar o recado. A arte é ponte para mensagens latentes. Os 140 anos do São Pedro foram celebrados com apresentações do Quarteto de Cordas da OSPA e da banda da Brigada Militar. Os funcionários com longa carreira na instituição foram homenageados. Leidizar contabiliza 51 anos de dedicação. Foi isso aqui, para mim, o meu primeiro emprego, uma escola de vida. Eu comecei dando banho nos pacientes, arrumando os quartos deles. Tudo eu fazia. Fazia as limpezas geral, ia buscar comida na cozinha com as pacientes. O café todo era nós que carregávamos 5, 10 pacientes. Isso aqui, vou ter a dizer, é escola de vida após a graduação. Eu vou me aposentar e vou ficar de voluntária. Na década de 80, o São Pedro chegou a atender 5 mil pessoas, quando o objetivo era receber 500. Em 2001, com a reforma psiquiátrica, o país iniciou o fechamento de manicômios e hospícios. De modo gradual, a instituição mediou o retorno de pacientes aos lares e encaminhou para residenciais terapêuticos. Hoje, 104 pessoas que foram desinstitucionalizadas têm acompanhamento das equipes. Além disso, outros atendimentos seguem como referência. Conseguimos desinstitucionalizar 53. Ainda temos um morador que está em fase de preparação para chegarmos no 100%. Porque cada morador tem o seu tempo, porque ele ficou muitos anos institucionalizado. Essa é uma marca dos 140 anos, porque a liberdade também cura. Hoje nós atendemos para 5 milhões de pessoas no ambulatório, 88 municípios da região metropolitana, nós temos 90 leitos também de internação agudos, oficina de criatividade, jardim terapêutico, departamento de ensino e pesquisa. Nós temos muitas coisas dentro do São Pedro. O São Pedro é muito grande, como vocês sabem, ele é um complexo atuante e que vem vindo trazendo isso. E eis aqui uma luta muito justa, muito meritória, que é a que olha para o ser humano e olha na diversidade que a gente tem na humanidade, nos seres humanos, com as suas complexidades, buscando ajudar com que a vida das pessoas que especialmente precisam de atenção possa ser mais digna, viver com mais carinho, com mais acolhimento, com menos preconceitos. E esta é a luta que se expressou e se expressa em quem dedica as suas vidas à área da saúde mental. A construção de uma abordagem digna e humanizada para a saúde mental levou décadas. A lei antimanicomial estabelece a internação somente se o tratamento fora do hospital for ineficaz. No Memorial do São Pedro, o registro de tempos sombrios, em que choques e força eram usados para tratar. No mural, os prontuários da década de 30, de algumas centenas de pacientes. O hospital foi inaugurado em 29 de junho de 1884. Foi a primeira instituição psiquiátrica de Porto Alegre. O prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Essa história não pode ser esquecida. Se desenvolveu muita tecnologia e muita ciência aqui. E a ciência foi mudando. E a gente precisa guardar a história para a gente não cometer as coisas que ficaram para trás, as mesmas coisas, mas sim pensar no futuro para a gente poder colocar a saúde mental como prioridade no cuidado das pessoas. Ainda mais depois de uma tragédia que a gente passou agora e vai precisar muito de a gente trabalhar e cuidar a saúde mental de todos. Nós estamos trabalhando para poder, com todos os projetos, e poder se inclinar e melhorar o atendimento, quantidade de leitos, quantidade de atendimentos ambulatórios. A gente está pegando muito para tudo isso melhorar. Bela história do Teatro São Pedro, melhor, do Hospital Psiquiátrico São Pedro. E neste mês a Prefeitura de Porto Alegre definiu as empresas que atuarão junto ao Departamento Municipal de Água e Esgotos nos primeiros projetos do Sistema de Proteção contra as Cheias do Município, colaborando nos estudos das estações de bombeamento de águas pluviais e dos DICs. E para esse trabalho foram investidos R$ 5,4 milhões. Sobre essa atuação conjunta, eu converso com o diretor do DMAI, o Maurício Loss. Boa noite, Maurício. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, Clarice. Muito boa noite. Maurício, eu começo te perguntando quais foram essas empresas que foram selecionadas e qual é o estudo exatamente que elas vão fazer, qual é o objetivo dessa parceria conjunta com o DMAI? Isso. Então, nós temos nesse momento duas contratações. Nós fizemos os termos de referência e chamamos empresas de consultorias que já tinham afinidade na área, que já tinham feito obras com os temas afins, com as casas de bombas e com os DICs ou com barragens. E para a relação das casas de bombas, ganhou a empresa Infrabix, conhecida também como IFX. É uma empresa de Santa Catarina, tem muitos anos de história também, já fez diversas obras relacionadas à casa de bombas. E já estão muito dedicados aqui em Porto Alegre, estão a semana inteira aqui também percorrendo diversas casas de bombas para fazer listorias, entender tudo que nós também passamos para eles das fragilidades que nós encontramos. E já estão também esboçando todas aquelas melhorias que nós já vimos falando na imprensa. Elevação de painéis, elevação de transformadores, colocação de bombas submersíveis, todas aquelas melhorias, aquelas adequações para que a gente tome as casas de bombas mais eficientes e também mais resistentes. Certo. E em relação ao DICs? Oi, Maurício. E em relação ao DICs? Em relação ao DICs tem uma empresa Encope, que é uma empresa também que tem muitos anos relacionada a barragens, a DICs. E também já estão atuando, fazendo topografia, principalmente lá nos DICs do Sarandir, que são onde nós mais tivemos problema. E aí sim, aí vai ser um longo trabalho de sondagens, de coleta, de amostragem de solo também para a gente entender porque são DICs que foram feitos há mais ou menos 50 anos atrás, que nunca foi dado em nenhum momento de manutenção. Então precisamos entender de que maneira que eles estão se comportando, foram muito fragilizados por diversas construções que foram feitas sobre eles. E aí então para que a gente possa identificar qual a melhor tecnologia para se corrigir esses DICs. Certo. Maurício, como você já comentou, né, eles já estão, essas duas empresas já estão atuando, já estão pesquisando, fotografando, acompanhando em campo a situação. Quais são as etapas? Tem algum prazo para finalizar esse estudo? Vão ser entregues relatórios prévios, né, em que a sociedade possa ter acesso a isso? Como é que é o processo? É, não de relatórios prévios para a sociedade, mas claro, à medida do possível a gente vai esclarecendo aqui junto aos canais de imprensa. Mas eles vão nos entregando relatórios e também nós já definindo os anteprojetos, né, essa que é o intuito da contratação, definir anteprojeto para que a gente possa, até de acordo agora com a nova lei de licitações, fazer o que a gente chama de contratação integrada, fazer a contratação depois das empresas, né, que vão executar as obras, que fazem a execução e o projeto ao mesmo tempo, né, porque se nós fôssemos fazer agora toda a etapa do projeto executivo, isso demoraria mais tempo e a gente quer, no menor tempo possível, já iniciar as obras para tranquilizar a população, né, então as casas de bombas vão ser um pouco mais rápidas, sim, porque são coisas, assim, mais de compra de materiais, compras de bombas, compras de novos painéis e, claro, adequar em relação às alturas. Colocá-los aí em alturas mais adequadas, isso, claro, também demanda um tempo, por exemplo, bombas submersíveis, não se encontra de prateleira, digamos assim, são bombas que precisam ser fabricadas de acordo com a demanda e demoram de seis a oito meses para serem entregues, né, mas mesmo assim, obras já de melhorias nós vamos avançando. Em relação aos DICs também é mais ou menos isso, né, até que citei o resultado de análise, de topografia, de desenvolvimento de tecnologia e contratação da empresa de execução, é mais ou menos esse tempo, né, então, como nós sempre vínhamos falando também, são obras complexas, né, não são obras simples, são obras extremamente robustas, muitos milhões serão investidos, agora a gente fala em cinco milhões apenas para se fazer esses anteprojetos, a nossa estimativa aí é para mais de 500 milhões de reais entre obras de casas de bombas, de DICs e de comportas, então temos ainda um longo caminho pela frente. Certo, então a partir desses estudos vem as obras, né, baseadas no que foi feito nesse estudo e a expectativa, enfim, o objetivo é que esse sistema contra as cheias esteja apto e seguro para as próximas catástrofes que possam vir aí, é isso, Maurício? Isso, eu tomara que não venha, né, e claro, estamos já correndo com medidas paliativas, também nos DICs, essa empresa aí, a Ipop, vai nos apresentar algum sistema já paliativo, uma tecnologia paliativa para que a gente, principalmente nos pontos que romperam, no DIC-Sarandir, para que a gente faça alguma medida imediata lá, também para trazer mais segurança para a população, enquanto nós conseguimos aí trabalhar com mais calma, no desenvolver desses projetos, né, de todo esse trabalho que temos que fazer para assim se ter a solução definitiva. Então estamos trabalhando aí para tranquilizar o Porto Alegrense e toda a Porto Alegre. Muito obrigada, Maurício Loss, diretor do DEMAI. E vamos agora à previsão do tempo, porque a sexta-feira terá sol em boa parte do Estado. Confere aí no mapa. A massa de ar seco que chegou ao território gaúcho deixa o dia com céu claro na região central, no norte e na serra. Em todas as outras áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. A primeira onda de frio mais intenso do inverno cessa completamente. As temperaturas à tarde ficam agradáveis. Em Porto Alegre, variação entre 12 e 24 graus. Mínima de 14 e máxima de 25 em Santiago. Os termômetros sobem dos 9 para os 23 graus em Canguçu. A previsão do tempo se confirmando será comemorada por muita gente que precisa de tempo seco aqui no Estado. Entre elas, moradores da zona rural de Cachoeira do Sul, na região central. As condições das estradas têm prejudicado o escoamento da produção agropecuária e também o acesso à educação de melhor qualidade das crianças e adolescentes. A reportagem é da TV Cachoeira. A nossa equipe se deslocou para o interior e foi sentir na pele as dificuldades que esses moradores estão passando nos últimos meses. Nós percorremos mais de 50 quilômetros em uma condição muito precária. A dúvida se iríamos conseguir chegar no local estava sempre presente em função do caos que essa localidade está passando. A toleiros, borrachudos, solapão. As denominações não faltam. O jovem caminhoneiro William já se conformou com essa condição. Ele estava há seis horas atolado com seu caminhão carregado de milho. Como vocês viram no começo da reportagem, dois tratores de grande porte foram necessários para removê-lo daquele local e liberar a estrada. É bem complicado a estrada. Eu vim e cheguei aqui ontem, era quatro horas da tarde. Daí, como eu sabia que não dava para entrar, para não ficar empenhado da noite, eu entrei hoje de manhã e fiquei aí desde as sete da manhã. Ainda estamos esperando mais um trator vim aí, para ver se tira o caminhão fora de onde é que atolou de novo. Trancados, sem a passagem pela estrada, esses três motoristas seguiam para descarregar umas cabeças de gado mais à frente. O seu Darcy mora há mais de 50 anos no Barro Vermelho e foi categórico ao dizer que 2024 é um dos piores anos para se trafegar nessa localidade. Tem que ir caminhando e segurando na máquina e trazendo, porque onde é que o pisar no freio, o caminhão desliza, o pé do teu controle, ainda mais carregado. E a carga viva é uma carga que, onde é que o gado se atirar para um lado, ela puxa o teu caminhão e o conhadeiro toma com facilidade. Claro que a gente tem que levar em conta que foi muita chuva e tudo, mas a manutenção não vem de ser feita há muito tempo. Então, hoje não é um ponto crítico, são diversos pontos críticos. O sofrimento dos caminhões e automóveis para vencerem os atoleiros tem um preço. A mecânica desses veículos é a primeira que acusa o golpe. Nesse caso, seria a sequência de buracos e o barro que custa secar. E é horrível e precário, as estradas são horríveis, horríveis, não tem, não tem. O meu marido, a gente vive arrumando caminhonete, sempre estragada. Nem de carroça não dá para andar nessas estradas. Bom, a gente percorreu mais alguns quilômetros aqui na localidade do Barro Vermelho e chegamos aqui na Escola Municipal Francisco Machado. E diferente daquela movimentação tradicional de alunos, o cenário, por conta principalmente da condição da estrada, é esse. Salas fechadas, sem nenhum movimento de crianças, professores e funcionários. E isso só está acontecendo por conta justamente da situação precária aqui na estrada principal do Barro Vermelho. A secretária de Educação, Solange Lousada, admite essa dificuldade nos últimos meses. Em julho, até o momento, cerca de 50% das aulas foram presenciais. Em junho, após a balsa do São Lourenço dar passagem, foram oito dias presenciais e 12 com atividades não presenciais. No mês de maio, período mais grave, não houve encontros na escola e os alunos receberam atividades para fazerem em casa. Essa é a recomendação em períodos críticos, com embasamentos nas normas dos Conselhos Nacional e Municipal de Educação. E nesta semana nós noticiamos a retomada parcial do aeroporto Salgado Filho. O terminal voltou a realizar os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros. Em outubro, será reaberto para voos, com 50 chegadas e partidas diárias. E essa reabertura animou o setor de turismo. E sobre o assunto, eu vou conversar com o Vitor Almeida, que é vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Rio Grande do Sul. Boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Então, o aeroporto funcionando, ainda que de maneira parcial, isso gerou expectativas no setor. Por quê? Com certeza. Inclusive, Clarissa, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A TV é sempre nossa parceira, trazendo informações para o público. Nos fez lembrar muito a pandemia. Nos primeiros momentos, eu até estava conversando com a Dalva, fechou da noite para o dia o nosso aeroporto. Ninguém podia sair daqui através do Salgado Filho e muito menos retornar. Então, no primeiro momento, nós ficamos muito preocupados com essa mecânica dos passageiros, porque tínhamos que trazer os gaúchos e turistas que estavam em outros estados e até outros países. E o pessoal que estava aqui também não conseguia sair. Nós tínhamos turistas que vieram para a Serra Gaúcha, não puderam retornar para os seus estados, para as suas casas. Então, foi algo muito incrível. Nós não imaginávamos que chegaria a esse volume de água que tomou a pista, praticamente 80%, 90% da pista. Então, essa retomada do Salgado Filho é vista com muito otimismo, com muita alegria. Por mais que sejam poucos voos no primeiro momento, já é um passo muito forte, um passo muito firme, porque o objetivo é que a retomada aconteça de uma forma consolidada. Imaginávamos que provavelmente poderia ser um pouco antes desse período, mas a gente está confiando muito nos técnicos que avaliaram a questão da pista, a Frapor, todo a ANAC, porque realmente, para pousar um avião com aquele volume de carga, tem que ter uma segurança adequada. Nós estamos em julho, na verdade, passamos da metade de julho, que tradicionalmente é o período de inverno, em que a Serra Gaúcha é muito visitada, não só para quem é de fora do estado, e também para quem é aqui das regiões do estado. Com essa reabertura parcial do aeroporto, ainda dá para aproveitar esse rescaldinho aí de férias de inverno ou julho já é um mês perdido para o setor de turismo? Clarissa, nós conseguimos, graças a Deus, os aeroportos próximos aqui de Porto Alegre, mencionando Canoas, que passou a operar, um trabalho emergencial, Canoas é uma base aérea, ela não é um aeroporto civil, mas foi muito, está atendendo muito bem os passageiros, mas Florianópolis, Caxias do Sul, Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, atendeu muito uma demanda, inclusive, de Porto Alegre. Então, houve passageiros que realmente conseguiram realizar suas férias, sua esperada viagem à Serra Gaúcha, que é tão famosa, conseguiram vir. Sem dúvida, a demanda não se compara, a demanda do ano passado, então, tem muitas pessoas que caminham por Gramado, Canela, entre outras cidades e comentam que realmente as vagas estão tranquilas, que os restaurantes não estão tão lotados, o que é muito bom, mas realmente é uma indústria que depende muito do turista, porque são muitos empregos que estão atrelados, na rede hoteleira, camareiros, cozinheiros, os próprios guias de turismo, a equipe que trabalha nos restaurantes, nos atrativos da Serra Gaúcha é muito grande, então, o turista é realmente a fonte, a engrenagem que faz toda essa economia girar. Certo, o aeroporto está com previsão de retornar as suas atividades com 50 voos diários a partir de outubro. Temos praticamente três meses até lá. Qual é o prognóstico que tu faz nesses três meses para essa movimentação de turismo, ainda sem o aeroporto internacional, seu H do Filho, funcionando plenamente? Sem dúvida, Clarissa, uma demanda impactada. A demanda não pode ser comparada ao momento antes da enchente. Então, sem dúvida, menos opções de voos. Isso se refletiu também na própria tarifa aérea. A gente tem acompanhado que o aeroporto de Canoas, que está realmente salvando a nossa Porto Alérico, que é o aeroporto mais próximo, os voos estão saindo muito lotados, isso está se refletindo em uma tarifa mais elevada. Por isso, o passageiro que tem disponibilidade de ir a Florianópolis tem encontrado opções de tarifas melhores e uma malha aérea maior. Mas é uma mão de obra, né? Embora seja mais em conta, é só de pensar, é um pouco cansativo, né? Exato, envolve uma programação mais antecipada. Em alguns casos, dependendo do horário do voo, o passageiro tem que sair uma noite antes, né? E um ponto positivo, muito positivo, do aeroporto Florianópolis, é que ele recebe voos internacionais. Então, a Copper Lines já está operando um voo direto de Floripa para o Panamá e Conexões. Então, ela distribui para todo o Caribe, América do Norte e alguns países da América Central ali, né? E a TAP, a Companhia Aérea Portuguesa, vai passar a voar também para Florianópolis. Mas o nosso Salgado Filho, maravilhoso, ele vai voltar, né? Com uma estrutura belíssima. Inclusive, ele já voltou a receber passageiros a partir do dia 15 de julho, para fazer o processo de check-in e retorno dos passageiros, porém, ainda usando a pista da Base Aérea de Canoas. Então, nós estamos, assim, muito entusiasmados, muito felizes. Sabemos que a caminhada ainda é longa, né? De alguns meses, mas o turismo passou por um problema muito grande. Todos nós, né? A situação da pandemia, mas falando especialmente do turismo, nós fomos muito afetados pelo fechamento das fronteiras. Então, infelizmente, nós já tínhamos uma tarimba para resolver, né? Digo infelizmente, porque foi uma catástrofe, mas tínhamos já uma experiência de como trabalhar no primeiro momento com as reacomodações e os clientes que realmente não quiseram viajar nesse momento, deixar suas viagens em crédito para uma futura remarcação de uma forma mais tranquila. Tá bom, Vitor, mas eu acho que os ventos estão favoráveis, né? Temos aí Natal Luz, Porto Alegre tem uma grande experiência aí no turismo de negócio. Eu acho que a partir de outubro esse voo só vai. Muito obrigada. Vamos torcer. Obrigado, Clarissa. E nós encerramos hoje com imagens de uma ação de reflorestamento no Vale do Taquari. Cinco milhões de sementes nativas da Mata Atlântica foram lançadas de helicóptero nas encostas devastadas pelas chuvas de maio. O objetivo é claro, estabilizar o solo e reduzir a chance de novos deslizamentos de terra. O projeto CEMEAR-RS também fez o plantio de árvores nativas com estudantes do município de Santa Clara do Sul. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto